Opa! E aí, tudo beleza? Vamos aprender a fazer a decomposição de um número? É muito simples. Decompor um número significa reescrever esse número como uma soma de suas unidades, dezenas, centenas e assim por diante. Por exemplo, aqui nós queremos decompor os números 12, depois o 695, o 10.321 e também a soma, 1.243 com mais 112. O processo é muito simples. No caso do 12, você observa que ele é composto de uma dezena, que é o 10, e duas unidades. Então, é só escrever assim, uma dezena, que é o 10, mais duas unidades. Decompomos o número 12. Agora, o 695, ele tem seis centenas, então você escreve de 600, mais, ele tem nove dezenas, portanto 90, mais cinco unidades. Só isso. No caso do 10.321, ele tem uma dezena de milhar, que é a mesma coisa que 10 mil, mais três centenas, que é o 300, mais duas dezenas, que é 20, com mais uma unidade. E aqui na soma, a gente procede da mesma forma. O 1.243, ele tem uma unidade de milhar, mil, mais duas centenas, mais quatro dezenas, que é o 40, mais três unidades. Eu posso acrescentar aqui ainda, mais uma centena do 112, mais uma dezena, com mais duas unidades. Ainda podemos reagrupar esta soma e reescrever como mil, o 200 mais o 100, como pertence à mesma classe das centenas, então eu vou somar 200 com 100, é igual a 300. Agora vamos somar a classe das dezenas, 40 com mais 10, é 50. E por fim, somando a classe das unidades simples, aqui ó, 3 com 2, 5. Espero que você tenha gostado da aula. Já se inscreva no canal, deixe o seu joinha que ajuda demais e até o próximo vídeo. Valeu!